Bom, Caio Coppola, vou começar por você, pelo andamento da sessão até agora. Você acredita que Bolsonaro tem alguma chance, Caio, de sair vitorioso apesar desse placar de hoje? Não, já conversamos aí longamente sobre isso, temos acompanhado esse julgamento desde a semana passada e como já coloquei, é uma tragédia anunciada não só para o ex-presidente, mas também para a democracia, que ela sai cambaleante desse julgamento. Por que, Caio? Olha, eu vou me enfiar aqui no voto divergente do ministro Raul Araújo. Em primeiro lugar, ele enfrenta de maneira muito própria a questão de fatos posteriores que foram inseridos no bojo desse processo, no jargão jurídico, a tal ampliação objetiva da demanda. Então, ele fala a juntada, sob rótulo de documento novo, daquela minuta de decreto do Estado de Defesa. Ele sequer caracteriza a tal da minuta como documento juridicamente considerável, porque é um documento apócrifo, que não tem data e que, a não ser que alguém tenha alguma informação que não foi passada à imprensa e que sequer consta dos autos do processo, ela não tem relação nenhuma com o principal investigado, nesse caso, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele fala em um documento apócrifo, não pode sequer ser considerado como documento juridicamente. Estou citando aqui o ministro entre aspas. Então, ele fala o seguinte, não há qualquer relação desse documento com as partes investigadas e isso não passa aí de meras ilações. Além disso, ele explora de forma muito pertinente, a meu ver, ele faz uma análise muito boa do artigo que trata, do artigo 22, se não me engano, inciso 16, que trata do ato abusivo em si. Então, focando aqui na questão principal, a reunião com os embaixadores para criticar o processo eleitoral. E o que diz esse dispositivo? Ele fala o seguinte, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição. Ou seja, tanto faz se Bolsonaro tivesse ganhado ou perdido a eleição, ainda assim era preciso avaliar isso. Mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Então, essa é a questão que ele procura analisar. A conduta analisada no processo afetou o processo eleitoral com gravidade tal que exige imperativamente a intervenção do Poder Judiciário Eleitoral para assegurar a prevalência da soberania do sufrágio. Ou seja, percebam que o que é tutelado aqui é a paridade de armas entre os contendores do processo eleitoral. Isso é um ponto. E o outro, como é colocado aqui, é a soberania do voto. Então, será que aquela reunião causou um estrago que justifique a sanção máxima que você pode ter, que é a cassação dos direitos políticos? Lembrando que nós temos um país que costuma ser mais leniente em relação a ex-presidentes. O caso, o mais óbvio, foi do impedimento da senhora Dilma Rousseff, que veio desacompanhado ao arrepio da Constituição, veio desacompanhado da cassação dos direitos políticos. Caí, a gente vai ter bastante tempo para discutir isso. Eu queria te fazer uma pergunta que você começou falando da minuta, conhecida como minuta do golpe, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, ex-ministro Jair Bolsonaro. Mas houve ali uma divergência, inclusive, uma discussão, não sei se você acompanhou, entre o ministro Raul Araújo, que foi interrompido pela ministra Carmen Lúcia, que disse não, esse daí não foi levado à minuta do golpe, não foi levado em consideração no voto do ministro Benedito Gonçalves, que reafirmou que não foi levado em consideração. Você está levando aí na sua argumentação? É uma situação muito parecida com o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, em que você incorpora no processo, inclusive a transcrição, daquelas provas ilegalmente obtidas a partir do hackeamento não periciado, não periciado, de mensagens privadas, tuteladas, protegidas pelas liberdades e direitos fundamentais, mas você incorpora isso no processo, você joga essa informação não só para a imprensa, mas para a opinião pública, você estabelece, como foi feito aí pelos votos, pela inelegibilidade de Bolsonaro, você estabelece que aquela reunião foi o que acendeu o rastilho de pólvora que vai detonar em 8 de janeiro. Você assume a possibilidade de incluir fatos posteriores à eleição na formação do seu juízo, mas depois você afasta a questão polêmica falando, não, não, eu nem considerei isso. Claro que foi considerado, está incluído no processo. Aliás, dá o tom dos autores da ação de investigação da Justiça Eleitoral. E aqui eu queria fazer uma citação do ministro Raul Araújo, foi muito perimetório, ele disse o seguinte, fatos e circunstâncias incontroversamente posteriores às eleições não podem ter o condão de influenciar o evento já ocorrido e encerrado. E nesse momento ele dirige um olhar até meio surpreso ao tribunal e arremata. É uma lógica natural. Só faltou ele perguntar assim, vocês querem que eu desenhe? É óbvio que isso não tem a menor relação com o que está sendo tratado aqui. Mas de qualquer forma, os ministros se esgueiraram, apesar disso estar lá engravidando o processo. Muito bem, a gente já ouviu um pouco da opinião do Caio, agora quero ouvir também o nosso convidado, Marco Aurélio de Carvalho. Você acha que Jair Bolsonaro ou Marco Aurélio tem alguma chance de sair vitorioso desse julgamento ainda? Olha, analisando friamente, primeiro bom dia a você, Luciana, bom dia ao meu colega Caio, uma honra e uma alegria estar aqui participando desse debate, podendo oferecer humildemente as minhas reflexões. Mas honestamente, analisando friamente, com a interpretação que se deve dar aos comandos normativos, não há nenhuma chance do Bolsonaro ser absolvido, digamos, nesse processo. Mas eu queria, para repor as verdades, apenas dizer uma coisa em relação a um apontamento do meu querido colega Caio Coppola, em relação ao processo que declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Muro. No bojo daquele processo, não haveria nenhuma prova capaz, na verdade, de provocar o resultado de declaração de suspeição mais forte do que aquelas que foram inicialmente levadas aos autos pelos então advogados do ex-presidente Lula. Nós não precisaríamos, enfim, nos valer dos episódios da chamada vaza jato. De toda sorte, como o Caio sabe, a jurisprudência é pacífica e a doutrina também, ao compreender que esse tipo de prova ilícita, e eu concordo, não há como duvidar disso, deve ser utilizada para a inocência de quem quer que seja, não pode ser utilizada para a acusação. E a declaração de suspeição de parcialidade escandalosa e criminosa do ex-juiz Sérgio Muro tinha, na verdade, uma consequência imediata, que era a absolvição do ex-presidente Lula. Então, isso é induvidoso. Então, vamos emprestar, na verdade, essa situação muito singular para fazer o enfrentamento dessa discussão, enfim, que o Tribunal Superior Eleitoral está enfrentando no dia de hoje. Para além disso, eu queria dizer, enfim, ao meu querido colega Caio, que o que me espantou demais foi exatamente o voto do ministro que ele cita, do ministro Raul Araújo. Ao parecer, para esse ministro existem dois pesos e duas medidas com todo o respeito. Esse ministro se assustou demais com as manifestações espontâneas, públicas, feitas por artistas, num show privado, em eventos privados, tomou uma decisão polêmica, vocês, enfim, se lembram bem, e achou que essa gravidade era indiscutível, que aquilo podia prejudicar de forma decisiva o processo eleitoral. E agora, frente às ameaças recorrentes do então mandatário, enfim, do poder presidencial, relativiza esses ataques à ordem constitucional vigente e tenta justificar medindo consequências. Mas o que a ação eleitoral... Macorelli, eu posso te pedir, só para você ser explícito no que você quis dizer, para a nossa audiência acompanhar em relação às manifestações políticas. E o voto do ministro Raul Araújo? Sem dúvida. Talvez tenha sido uma tática diversionista, o que ele quis dizer, enfim, é que o resultado não foi alterado, porque, afinal de contas, o adversário do ex-presidente Bolsonaro se elegeu. Mas isso é uma bobagem. Nós sabemos o que pretende fazer uma ação de investigação judicial eleitoral. Ela vai medir os atos que concorrem para provocar uma espécie de assimetria entre os concorrentes numa determinada disputa. É o ato que está em discussão, não é a consequência desse ato. Isso me parece absolutamente induvidoso. A farta jurisprudência nesse sentido, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou a respeito. E o que quer fazer, na verdade, o Tribunal com essa ação de investigação judicial eleitoral? Quer analisar os atos sob o ponto de vista quantitativo, o alcance que eles tiveram, e sob o ponto de vista qualitativo, o grau de reprovabilidade. É induvidosa que essa conduta é criminosa. O ex-presidente Bolsonaro se utiliza, inclusive, de redes oficiais, para poder, na verdade, digamos, atentar contra a Constituição, contra a ordem democrática vigente numa reunião que ele convocou na condição de presidente da República. Abuso de poder e a desvio de finalidade. Nós não precisamos ser, digamos, grandes especialistas em direito público. Os ministros que sucederam o Raul Araújo, um deles, inclusive, é catedrático da escola em que se formou o meu querido colega Caio Coppola, foi diretor, enfim, da USP, professor doutor, livre docente, é professor titular da cadeira de direito público. O outro ministro, André Ramos Tavares, também tem todas as titulações e acreditações acadêmicas da gloriosa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e, inclusive, foi nomeado na condição de ministro substituto, antes de assumir a titularidade agora, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E eles, de forma muito gentil e elegante, se contrapuseram ao que disse o ministro Raul Araújo, com todo o respeito. Muito bem, e eu estava te pedindo para ser mais explícito, Marco Aurélio, não quis interromper novamente, sobre o show que o ministro barrou para a nossa audiência acompanhar. Eu fiquei curioso, porque realmente me parece que são dois pesos e duas medidas. Eu queria entender como é que funciona a régua do meu querido ministro Raul Araújo. Porque, àquela altura, nós estamos falando do show Lula-Palusa, havia manifestações espontâneas de praticamente todos os artistas em apoio ao ex-presidente Lula. E levaram ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, essas manifestações, que estavam sendo veiculadas num show privado, e o ministro entendeu por bem repreendê-las. Inclusive, em relação ao Pablo Vittar, acho que todo mundo se lembra, a própria CNN, à época, veiculou, enfim, com bastante ênfase, o que me parecia ser claramente uma tentativa de se tolher a liberdade de expressão, que é tão bem-vinda numa democracia com dimensões continentais como a nossa. Ele tomou aquela medida extremamente polêmica, mostrando uma sensibilidade que não o acompanhou nesse voto. O Bolsonaro chama, na condição de presidente da República, o corpo diplomático de vários países atenta contra a Constituição, coloca o sistema eleitoral brasileiro, que é um paradigma no mundo, em xeque, e ele acha que isso é relativo, porque, ao final, o resultado não se confirmou. Eu fico, no mínimo, intrigado com essa, digamos, aplicação tão diferente de conceitos em casos tão absurdamente distintos. Muito bem, você estava se referindo ao show da Pablo Vittar, e agora eu vou te perguntar uma última coisa sobre a minuta conhecida, tá, gente? Entre aspas. A minuta golpista, famosa, assim, a minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres. O Caio acha que, apesar do ministro negar, ela foi utilizada ali no processo. O que você acha? Ela até poderia ser utilizada, porque os fatos são conexos, tá? Mas, com toda a franqueza, o voto do ministro Benedito é muito claro, e a ministra Camila Lúcia foi muito feliz ao reafirmar o óbvio. O ministro Benedito não se valeu da minuta golpista como algo que pudesse ser determinante no conjunto dos outros fatos para provocar esse resultado de inelegibilidade. Cá entre nós, o resultado seria rigorosamente o mesmo se essa minuta não estivesse nos autos. Rigorosamente o mesmo. Ela não foi valorada como algo que tenha sido determinante no conjunto dos fatos, enfim, que estão sendo examinados pelo tribunal. Então, com toda a franqueza, esse argumento carece de comprovação fática, né? Materialmente atestável por quem quer que seja. Basta ler o voto do ministro Benedito para poder confirmar o que eu estou falando. Não é nem uma questão de opinião, né? Caio. Bom, algumas coisas, né? Se o sistema eleitoral brasileiro fosse, de fato, um paradigma, ele seria seguido por outros países. E eu convido aí o senhor a expor aqui para a nossa audiência qual outro país, qual outra grande democracia no mundo utiliza o modelo brasileiro. Eu acho curioso, Caio. Eu tenho que elejar a sua coragem. Você está colocando em xeque o sistema eleitoral que foi aferido por todos os partidos políticos, inclusive pelo partido político do candidato que você defende. O presidente, Valdemar Costa Neto, foi às redes. Um minutinho, por gentileza. Tive o prazer e alegria de te ouvir e gostaria de pedir o mesmo. O ministro, o presidente do partido... Era a vez do Caio Coppola. Ah, sim, é que ele me pediu para responder, mas... É, tudo bem. Fica à vontade. Foi meramente retórica. É que eu não sabia. Você me perguntou o que você respondeu. Desculpa, Marco Aurélio. Aqui a gente organiza aquilo. Não respondeu porque não citou um país. Se eu tiver tempo, eu respondo. Não citou um país. E esse é justamente o ponto. Eu não estou aqui falando que as urnas não são confiáveis. Estou falando que para que a gente tenha um sistema tido como paradigma, obviamente, outras democracias teriam copiado. Na esteira desse mesmo argumento, como explicar que em 2015, todos os partidos, todos, sem exceção, da esquerda à direita, passando pelo centro, incluindo PT, PCdoB, PSOL, PDT, enfim, todos os partidos orientaram seus deputados a votar a favor da PEC 182-07, que estabelecia o registro impresso do voto eletrônico, que de forma independente seria depositado em urna separada. O resultado dessa votação, eu falo para você, em 2015, foi 433 votos a favor, 7 contra, com duas abstenções. O que isso significa? Que o debate acerca do aprimoramento do nosso sistema eleitoral, ele existe, independentemente de qual seja a verdade provisória estabelecida pelas autoridades competentes. Aqui não estamos questionando a confiabilidade das urnas. Eu já me manifestei várias vezes no sentido de não entreter a ideia de fraude. Olha só, eu já fui garoto propaganda do TSE em 2020, incentivando as pessoas a votarem. Então não se trata disso, se trata da defesa da liberdade de expressão, como bem colocada, inclusive, pelo ministro Raul Araújo, tão detratado aqui no seu comentário. Qualquer cidadão pode defender e desejar modelo de votação diferente daquele vigente no país. Pode sustentar o aprimoramento desse mesmo sistema. Pode propor modificações desse mesmo, que sejam elas quais forem. Tudo isso se insere legitimamente no espectro constitucional de proteção da liberdade de expressão, em especial no contexto político eleitoral. E aí ele segue reconhecendo, reconhecendo faltas na conduta do ex-presidente da República. Ele fala que houve excessos verbais, houve veiculação de informações inverídicas. Ele diz até que houve propaganda eleitoral antecipada, quando ele critica Lula da Silva em um determinado momento. Mas, analisando a conduta, a luz, não só do ato, mas também da sua gravidade, como estabelece o texto legal e como estabelece a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ele diz, olha, isso não é motivo para haver cassação. E quando a gente vai levantar os precedentes do tribunal, vamos pegar o mais óbvio, de novo, a cassação da chapa Dilma Temer. Olha o que diz o ex-presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, o objeto dessa questão é muito sensível, não se equipara a qualquer outro, porque tem como pano de fundo a soberania popular. Por isso é que a Constituição estabelece limites, não se substitui, não se caça um presidente a toda hora, ainda que se queira. E ele arremata, eu nunca imaginava cassar Dilma Rousseff no TSE e nunca imaginei expandir objeto ou causa de pedir aqueles delimitados pela própria ação. Por isso, a juntada de documentos e a argumentação, que a meu ver é uma tese conspiratória, de que aquilo era o ovo da serpente que eclodiu no 8 de janeiro, isso não faz o menor sentido, especialmente do ponto de vista processual. E nesse sentido, as falas de Dilma Rousseff, olha, a cassação de mandato deve ocorrer em situações inequívocas. Não se substitui um presidente da República a toda hora e por aí vai. E aí, finalmente, para terminar de citar as falas de Dilma Rousseff, nós não devemos brincar de aprendizes e de feiticeiros. Quer se empichar um presidente ou impedir ou inviabilizar um candidato que tem potencial eleitoral? Não se aproveitem desse tipo de situação. O tribunal não é um instrumento. Resolvam os seus problemas. Então, aqui, de novo, doutor, o que eu acho que está acontecendo não é o julgamento de uma falta da candidatura, ou da pré-candidatura, nesse caso, do Jair Bolsonaro. Isso é um julgamento do bolsonarismo, com um tom eminentemente político, que parte do pressuposto de que existiu uma trama, essa palavra foi usada várias vezes, havia conluio, que houve estratégia. E isso é a pior interpretação possível dos fatos. Pode ser simplesmente o presidente da República, num ato de governo, vocalizando suas críticas ao sistema eleitoral, para a comunidade internacional, em contraponto a uma reunião prévia feita pelo ex-presidente do TSE, também com a comunidade internacional. E aqui, sem entrar no mérito, se as críticas são pertinentes ou não. Não, mas, de novo, para mim, a liberdade de expressão contempla as falas do presidente da República e haveria outras sanções mais justas para eventuais faltas, até porque como que Lula da Silva sai prejudicado, ou qualquer outro candidato à presidência da República, sai prejudicado? Na verdade, o grande prejudicado seria o próprio Jair Bolsonaro. Porque, no momento que você desacredita o sistema eleitoral, você desincentiva os seus próprios eleitores a irem votar. Então, eu não consigo imaginar como que a paridade de armas foi ferida, especialmente considerando, aí no segundo turno, pelo contrário, a publicidade negativa em relação a essa reunião foi tremenda. Isso daí colaborou, certamente, para a derrota, né? Foi uma derrota por uma margem muito pequena, 2 milhões de votos, apenas 1 milhão de eleitores. Eu acho que isso aí, inclusive, foi decisivo para a derrota de Jair Bolsonaro. Marco Aurélio, o Caio repetiu aqui um argumento muito forte da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que se está ali perseguindo, na verdade, uma ideologia, o bolsonarismo. O que foi refutado veementemente por algum dos ministros, eu lembro aqui do ministro Floriano de Azevedo Marques, que citou isso com muita veemência, refutando esse argumento. Queria te ouvir. Com toda a franqueza, isso é mais uma forma de agredir o Tribunal Superior Eleitoral e as instituições. Veja, enquanto nós estamos debatendo aqui, a CNN coloca no seu sítio eletrônico uma afirmação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, de certa forma, reitera algumas das agressões que ele fez naquela fatídica reunião do 18 de julho. Olha o que ele diz, né? A esquerda quer permanecer em 2026 sem concorrente. W.O. aparentemente, disse Bolsonaro antes de o TSE iniciar o terceiro dia do julgamento, ao acrescentar que, sem concorrente à altura, seria eleger o Lula por aclamação. Então, o que ele sugere, e lá naquela reunião ele foi muito mais explícito, é que há um conluio, enfim, da esquerda com o sistema, enfim, de justiça para provocar determinado resultado. Aquela época para inviabilizar a reeleição dele e agora para inviabilizar que ele concorra contra o Lula em 2026. O adversário do presidente Lula é o Juros, né? Digamos que é o Roberto Campos, não é o Bolsonaro. Até gostaria de enfrentá-lo nas urnas, né? Evidentemente, derrotá-lo mais uma vez. Agora, a gravidade dos fatos deve ser examinada pelo Tribunal Superior Eleitoral sob pena desse tribunal perder, inclusive, a credibilidade. Eu não tive a oportunidade, enfim, de enfrentar o argumento lançado retoricamente pelo meu colega. Espero poder fazer isso num debate específico sobre o sistema eleitoral, mas vou falar sobre várias nações que vieram ao país, inclusive visitando o então presidente que conduziu as eleições pretéritas, o ministro Edson Fachin, para falar sobre a importância, enfim, de se prestigiar ao sistema eleitoral brasileiro. Veja, a democracia norte-americana, que é tão invocada pelos lavajatistas e por parte dos bolsonaristas, foi uma das primeiras a, inclusive, acreditar o resultado eleitoral e, antes disso, inclusive, através do seu corpo diplomático, de acreditar o processo eleitoral propriamente dito. Então, esses fatos têm que ser examinados dentro de uma certa liturgia, sem paixões. São fatos extremamente graves. O Caio, não sei se é uma tática diversionista, mas colocou aqui a situação da presidenta Dilma. Se nós formos falar da presidenta Dilma, nós precisamos dizer que ela não poderia ter nem sequer sido afastada do cargo, quanto mais perder os direitos políticos. Grave mesmo foi empichar uma mulher séria por um crime que ela não cometeu. Isso é que é grave. Isso que deveria indigná-lo, independentemente, evidentemente, de você reprovar aquilo que ela fez como presidenta ou aquilo que ela pensa como agente político. Isso é que é grave. Nós temos que repor a verdade. Então, não vamos misturar os fatos. São situações completamente distintas. Nessa ação de investigação judicial eleitoral, o precedente, inclusive, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, é o precedente que caçou o mandato do deputado Franciscini. E eu não vi ninguém se levantando, tirando as ordens, digamos, das bolhas que elegeram esse deputado. Eu não vi ninguém, nem o próprio Bolsonaro, se insurgindo contra aquela decisão. Essa, sim, é um precedente extremamente válido. Nós não estamos detratando o ministro Araújo, nós estamos discordando. Numa democracia, a discordância é saudável, é sempre bem-vinda. Eu tenho direito, como operador de direito, evidentemente, você também, de discordar das decisões. Tenho que respeitá-las, uma vez, evidentemente, proclamadas, tenho que respeitar. Mas eu acho que o papel desse debate é esse. A gente poder, eventualmente, ratificar as nossas posições, até, quem sabe, retificá-las. E, com toda a franqueza, o voto, na minha humilde avaliação, não deve ser acompanhado pelos demais integrantes da Corte, como, ao que parece, já tem demonstrado, enfim, o resultado parcial. Exatamente porque ele mistura alhos com bugalhos. Essa minuta golpista, Luciana, não foi determinante e nem poderia ser pro resultado que se espera desse julgamento. O que está sendo discutido é o ato do então presidente Bolsonaro de chamar o corpo diplomático de outros países, num ato, enfim, de um presidente da República, atentando contra a Constituição, provocando prejuízos à imagem do seu adversário. E usando, inclusive, a rede de televisão pública para fazer isso. É isso que nós estamos discutindo. É muito simples. Caio, estou ouvindo aqui o Marco Aurélio. Eu tinha uma pergunta já engatada aqui que eu vou fazer para você. Se eu ouvi bem o Marco Aurélio dizer, gostaria mais de enfrentar o ex-presidente Jair Bolsonaro nas urnas. Foi isso que você disse, né, Marco Aurélio? Então, essa é a questão. Para boa parte dos setores mais progressistas ou aliados do atual presidente Lula, enfrentar Jair Bolsonaro seria melhor do que aguardar uma nova direita. O que você acha e qual seria essa nova direita? Então, acho que o que nós estamos discutindo aqui é qual seria o maior adversário de Lula nas próximas eleições. Muito bem. O maior adversário de Lula é a sua própria biografia, né? São as incontáveis condenações por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, que depois foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, a gente sabe, né, isso foi notícia de domínio público, ele é recepcionado, né, nos locais que ele visita, aos gritos de ladrão. Onde? Esse é o principal. Onde? Na Bahia. Na Bahia? Você não está viajando o país. Queria te convidar para ir junto. Está filmado. Para você ver o que é carinho, o que é amor, o que é respeito, o que é gratidão. Ótimo. Realmente não está viajando o país, mas vamos lá. Bom, o Brasil está dividido, né, doutor? As eleições mostram isso. Mas nós vencemos, né? A verdade do país, com uma diferença aí por percentual bem pequena, aliás, a menor diferença, a menor diferença, mostra que o país está dividido. E o que eu estou aqui vocalizando é simplesmente a descrição de um fato. Ele tem sido recepcionado, esse é o maior adversário dele. Eu estou fazendo aqui uma análise, não estou nem emitindo... Estou fazendo um desafio para você acompanhar uma agenda pública dele. Nem emitindo... Pode ir o boné, vamos junto. É, eu faço o desafio da Paulista. Vamos, tranquilamente. Eu circulo tranquilamente, defendendo o que eu penso com muita convicção e tranquilidade. Aí eu acho que a discussão perde um pouco... Vou pedir agora o Marco Aurélio, só para deixar o Caio concluir esse raciocínio aqui, depois eu volto para você, tá, Marco Aurélio? Obrigado. Caio, vai. Bom, como eu dizia, o maior adversário do Lula é a sua própria biografia e do ponto de vista das consequências políticas, né, de se retirar do jogo Jair Bolsonaro, é aquela história, né? A democracia, ela fecha uma porta, mas ela abre janelas. A direita, ela tem bons nomes para 2026. E eu destacaria, principalmente, o governador de São Paulo, que foi um excelente ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, se destacou muito na resposta à tragédia no litoral norte aqui em São Paulo. Da mesma forma, Romeu Zema, governador reeleito em primeiro turno lá em Minas Gerais, promoveu aí uma revolução em termos de responsabilidade fiscal, zelo pelas contas públicas, né, foi chancelado pela população. E no segundo turno teve uma atuação firme para tentar evitar que certas pessoas, aspas, voltassem à cena do crime, parafraseando aqui Geraldo Alckmin. Nós também temos a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que também é uma liderança muito importante no centro-oeste. Então, assim, não se trata de defender uma pessoa porque ela seria a única esperança contra uma eventual reeleição de Lula. Não. Se trata apenas de defender o que é correto, o que é certo. A gente vai determinar a ineligibilidade de um político que teve mais de 50 milhões de votos por causa dessa reunião. Qual a gravidade dessa reunião, especificamente, já que a gente está, né, singido a esse ponto específico, qual foi o prejuízo eleitoral que essa reunião causou nos adversários de primeiro e segundo turno do ex-presidente da República? Como que isso prejudicou a corrida eleitoral? Eu desafio alguém a quantificar isso minimamente? Na verdade, o que a gente vai apurar é que o maior prejudicado foi o próprio investigado. E isso, sem dúvida nenhuma. Agora, é preciso que se diga. Não foi pedido voto, não foi feita a autopropaganda, né? Não houve comparação entre candidaturas. Qual o benefício eleitoral que Jair Bolsonaro extraiu dessa malfadada reunião, que todos aqui criticamos na sua forma, acho que isso é ponto pacífico no debate. E até no voto divergente o ministro reconheceu, olha, tem faltas aqui, tem contravenções eleitorais aqui. Só que jamais justificariam a cassação. E, assim, só tomar muito cuidado com a expressão repor a verdade, porque falar que Dilma Rousseff foi condenada por um crime que não cometeu, aí isso daí já não faz sentido, porque aí estaria defendendo que houve um golpe no Brasil. E não é essa a posição do Supremo Tribunal Federal. E, como eu disse, eles detêm pelo menos a última palavra provisória em relação às verdades objetivas. Mas eu defendo, intransigentemente, seu direito de falar o que você bem entender. Nós somos aqui militantes pela liberdade de expressão, diferentemente do que emana da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, Caio, só avisando o nosso telespectador, o Caio está com o tempo apertadíssimo, vai ter que sair. Você quer falar mais alguma coisa antes de eu passar a palavra para o Marco Aurélio e a gente terminar? Olha, brevemente só, só uma reflexão. A democracia, ela pressupõe a liberdade de criticar, a liberdade de questionar. Ela vale para mim, que sou um cidadão comum, ela vale para qualquer autoridade. A partir do momento que a sociedade, especialmente a imprensa, os órgãos de fiscalização, passam a ser coniventes com o cerceamento desse direito por motivo de predileção política. Quando isso começa a acontecer, nós estamos num caminho muito perigoso, porque esses precedentes, mais para frente, podem se voltar contra nós mesmos. Nesse sentido, eu concordo com o argumento do doutor Marco Aurélio, que disse que, no caso do deputado Franciscini, não houve grande alvoroço. E, naquele momento também, para quem não se lembra, ele criticou o sistema de votação eletrônica, alguma coisa assim, na última hora de votação. E assim foi caçado o mandato do parlamentar com o maior número de votos no Estado do Paraná. Aliás, o Paraná foi castigado novamente à soberania popular quando caçou-se também o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Então, nós vemos isso acontecendo e, por enquanto, isso está cingido a um espectro político. Mas, para isso degringolar, é muito fácil, porque a justiça se assenta em precedentes, em jurisprudência e, conforme você vai concentrando o poder, as pessoas que detêm esse poder concentrado dificilmente querem abrir mão dele. Então, é só um recado de atenção ao que está acontecendo com os nossos direitos e garantias fundamentais, patrocinado pelos altos tribunais com a conivência de setores da imprensa. Muito bem, o deputado Franceschini fez uma live ainda durante o pleito apontando uma notícia falsa, apontando falsidades contra o sistema eleitoral, o que não existia claramente. Aliás, era uma manipulação grosseira de um vídeo. Marco Aurélio, a gente estava falando sobre o próximo pleito para a presidência e você dizia que a esquerda preferia, inclusive, enfrentar o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou lembrar aqui que o presidente Lula, é claro, nosso atual presidente, disse que não iria concorrer ao próximo pleito. A gente está aqui no plano das suposições também. Quando o Caio fala de que Lula iria enfrentar, a gente ainda está na suposição, porque, afinal, a gente não faz futurologia. O que a gente tem até esse momento é que o presidente disse que não iria concorrer. Marco Aurélio. Claro, Luciana, é um direito dele decidir se vai ou não concorrer, mas é um desejo nosso, pelo menos do meu campo, que ele o faça. Seguramente, a única liderança política capaz de reconstruir e de reconciliar um país tão dividido pelo ódio inoculado pelo nosso ex-mandatário, que deve ser, em breve, inabilitado para as eleições futuras dos próximos oito anos. Mas, Caio, é importante dizer, você citou o caso da presidenta Dilma, nós não vamos ter tempo de debater a questão do impeachment, o controle que o Supremo pode fazer de um processo que é jurídico-político, você vai ter oportunidade de fazer isso, inclusive, com o debatedor que eu tive a honra de substituir, que era o advogado da presidenta. Defendi aqui, evidentemente, a honra dela e a correção da decisão, inclusive do Senado Federal, de manter os direitos políticos de uma mulher extremamente digna, que foi vítima de uma grande injustiça que eu poderia classificar tranquilamente como um golpe. E posso, inclusive, sustentar isso do ponto de vista político e jurídico, quero ter o privilégio de fazer um debate específico com você a respeito disso. E quero também ter o privilégio de fazer um debate específico com você, com Deltan, com Moro, com quem quer que seja, sobre as condenações criminosas, escandalosamente criminosas, de que foi vítima o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre cada um desses autos que eu li com atenção a hora que você quiser, no local que você quiser, aqui na CNN, nas suas redes pessoais, vai ser uma alegria e um privilégio mostrar que a Lava Jato deixou um rastro luminoso de destruição e de miséria no país. E a pretexto de combater a corrupção no sistema de justiça, no sistema político, corrompeu o sistema de justiça, instrumentalizou o sistema de justiça. No mundo em que o Caio parece viver, o Deltan Alainhol foi vítima de uma grande injustiça. Mas no mundo em que nós vivemos, ele, ao lado do ex-juiz Sérgio Moro, atuou de forma decisiva com objetivos políticos e eleitorais. E se elegeu o deputado federal para colher os louros de uma ação criminosa, que já foi julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Caio parece respeitar o Supremo quando o convém. Então vamos respeitar o Tribunal Superior Eleitoral que tomou essa decisão, inclusive já tem uma decisão do Supremo dizendo que a decisão, enfim, é válida. O Deltan tentou recorrer e não conseguiu êxito. O que nós esperamos em breve, não é revanchismo, é apenas uma oportunidade da gente, de alguma forma, reacreditar as nossas instituições, é que esse seja o destino também desse ex-juiz que tanto envergonhou o Paraná e o Brasil, atuando na 13ª Vara de Curitiba. Deve ser cassado também, não tenha a menor dúvida. Inclusive as circunstâncias desse processo, que vai ser julgado em breve, poderão também ser objeto de um debate sem paixões. Pode chamar qualquer especialista em Direito Eleitoral que eu quero ver qual é a tática, a pirotecnia que vai ter que fazer para sustentar um insustentável. Mas voltando ao que a Luciana falou, acho que o grande adversário do presidente Lula, na minha avaliação, é realmente os juros. Um país, enfim, que convive com 13,75% de juros, com uma inflação estável, é realmente, no mínimo, questionável. O presidente do Banco Central, enfim, conduzido a essa condição pelo ex-presidente Bolsonaro, que parece atuar contra os interesses do Brasil, contra os interesses soberanos do Brasil, dando algum resultado para os rentistas, que de alguma forma ainda dão sustentação para ele nesse cargo que ele ocupa de forma tão, com toda a franqueza, na minha opinião, inoportuna. Mas, enfim, nós vamos ter oportunidade de fazer esse debate. O presidente Lula, evidentemente, não vai escolher adversário. Nós não temos que nos mover por qualquer sentimento de natureza eleitoral. A vida cobra coerência do campo progressista, evidentemente, e nós vamos ser coerentes. Não há menor dúvida. Mas, por fim, Luciana, para não deixar nenhum ponto sem enfrentamento, o Caio falou de um país dividido, de uma eleição, na verdade, que supostamente teria sido afetada contra os interesses do Bolsonaro por essa ação criminosa que está sendo investigada no TSE, na qual, inclusive, o próprio Corpo Diplomático Brasileiro não participou. Veja só, Itamaraty, nos autos desse processo, disse que essa ação não foi organizada pelo Corpo Diplomático Brasileiro. Há um claro desvio de finalidade, há um claro abuso de poder político, que não poderia, evidentemente, beneficiar o Bolsonaro. Mas, Luciana, o próprio sítio eletrônico da CNN, e o Caio, com certeza, é muito bom em citar dados, ele vai me ajudar nisso se ele tiver interesse, enfim, de fazê-lo, evidentemente. O próprio sítio eletrônico da CNN traz um número enorme de ações criminosas, inclusive, do ex-presidente Bolsonaro, para tentar, de alguma forma, angariar os votos que eram necessários para ele vencer o pleito de 2022. Então, essa eleição, as pessoas se iludem quando acham que o resultado foi apertado. Nunca houve na história do país um abuso tão claro de poder econômico, de poder político, como houve nas eleições de 2022. Nunca houve. Veja o rombo na Caixa Econômica Federal. O Bolsonaro deu dinheiro para um monte de gente, para taxista, fez fila, propaganda, para tentar se eleger. Isso nunca aconteceu. Se fosse um governo nosso, você estaria na Paulista com cartaz. Abaixo a ditadura de esquerda, vamos para Venezuela. Se provavelmente estaria falando isso. Então, vamos, quando eu digo repor a verdade, é vamos tentar. Olha, laranjas e bananas são frutas, mas laranjas são laranjas, bananas são bananas. Então, vamos tentar fazer uma discussão séria. O que o Bolsonaro fez nessa eleição foi muito grave e, mesmo assim, o presidente Lula ganhou as eleições. Tem mais 15 ações de investigação judicial eleitoral que vão ser avaliadas e eu espero que ele seja declarado inelegível em cada uma dessas ações. Isso é bom para o país, embora eu preferisse, de fato, enfrentá-lo nas urnas e nas ruas, para derrotá-lo mais uma vez.